Você sabe o que faz um governador? Um governador estadual deve representar o Estado em todas as suas relações, sejam elas jurídicas, políticas ou administrativas. Ele também defende os interesses do Estado junto ao Presidente da República. Agora nós vamos ver algumas áreas em que a atuação do governador é de extrema relevância. Na área da segurança pública, as polícias civil e militar estão diretamente subordinadas ao governador. Na área de infraestrutura, os Estados costumam ter responsabilidade sobre as estradas, portos, aeroportos e sobre o transporte intermunicipal e interestadual. O governador também é responsável por definir o orçamento do Estado, apresentando à Assembleia Legislativa o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Como já comentamos, o governador é o porta-voz do Estado perante o governo federal, por isso ele é o responsável por angariar mais investimentos para o seu Estado e os seus municípios. Os governadores também têm um importante papel na administração do sistema prisional brasileiro. A maior parte das instalações do sistema carcerário são sendo administrados pelos governos estaduais. Os governadores também podem criar projetos de lei sobre matérias que sejam de competência do Estado. Além disso, ele também sanciona ou veta as leis criadas pelos deputados estaduais. Na educação, o foco dos Estados e, portanto, dos governadores costuma ser o ensino médio, mas eles também podem auxiliar os municípios a oferecer o ensino fundamental e também podem criar instituições de ensino superior. A Constituição Federal obriga os Estados a reservarem pelo menos 12% dos impostos para a área da saúde. Com esses recursos, eles constroem e mantêm hospitais e outras instalações da saúde e também cuidam da vigilância sanitária e epidemiológica. Essas são apenas algumas das muitas funções dos governadores brasileiros. Para saber um pouco mais sobre o tema, clique aqui e veja o artigo no site do Politise. Até mais!